E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Então, tô aqui pra falar mais uma vez sobre a prova discursiva da Polícia Rodoviária Federal, que é a PRF. Fiz um vídeo, então, anteriormente explicando como, mais ou menos, eram os critérios dessa prova e tal, que muita gente me pergunta, é uma prova, claro que tem critérios diferentes das demais, ela é um pouco, talvez, mais detalhista em algumas coisas, mas é uma prova que tem, na verdade, critérios como em qualquer outro concurso, tá legal? Então, acompanha o vídeo aí, que a gente vai focar um pouco mais na redação hoje, beleza? Roda a vinheta! Então, gente, tô aqui de volta, então, pra falar sobre a prova discursiva da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, tá legal? Então, a gente vai dar uma olhadinha. Vou passar aqui pra vocês, aqui no tablet. Tá aparecendo pra vocês, aqui, então, algumas dicas que eu vou dar pra vocês de forma inicial, tá? De forma preliminar. Primeira delas, tá? Prova discursiva da PRF, estrutura do parágrafo. Ou seja, esse parágrafo, ele necessariamente precisa ter uma estrutura, gente, tá legal? O que é uma estrutura de parágrafo? Geralmente, as pessoas optam, quando vão fazer um concurso e uma redação, por quatro parágrafos, tá? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, tá legal? Aqui na PRF, o melhor, o mais indicado que eu faria, se fosse prestar esse concurso, seriam cinco parágrafos. Ou seja, uma introdução abordaria os três aspectos, que a gente vai ver logo, logo, que eles dão três aspectos que necessariamente eles precisam ser abordados e relacionados ao tema. Então, são três aspectos. E por que eu tô falando em cinco parágrafos? Porque aí a gente faz uma introdução, relacionando esses aspectos ao tema. A gente faz um desenvolvimento 1, aprofundando e abordando o primeiro aspecto. Um desenvolvimento 2, aprofundando e abordando o segundo aspecto. Um desenvolvimento 3, abordando e aprofundando o terceiro aspecto e a gente conclui. Nessa estrutura, o que que tu precisa prestar atenção? E muita atenção. A gente não pode destoar muito, por exemplo, fazer um parágrafo com nove linhas e o outro com cinco, tá? O CESP considera isso, na verdade, uma falta de estrutura. Então, a visão global do teu texto, quando a gente pega a folha e dá uma olhada, ela tem que ser, na verdade, homogênea. Então, os parágrafos, eles devem ter mais ou menos o mesmo número de linhas, tá legal? Essa é a primeira coisa que vocês devem prestar atenção. Aqui do lado tá aparecendo, então, pra vocês outra questão, ó. Antes e depois. Como era a norma antes e como ela é agora? Ou seja, geralmente a gente vai ter, assim, ó, uma pergunta, tá? Que não é em forma de pergunta, é em forma de um tópico, na prova de redação, dizendo quais eram as medidas que foram adotadas, quais são as medidas que podem ser adotadas pela PRF, pela sociedade. Por exemplo, o tráfico ilegal de animais. Quais medidas podem ser adotadas pra diminuir o tráfico ilegal de animais pela PRF? Quais medidas podem ser adotadas pela própria sociedade? E assim, sucessivamente, tá? Então, geralmente é como ela era, se tinha uma norma e qual o impacto dessa nova norma ou dessa nova ação, tá? Geralmente, eles vão cobrar isso na prova de redação, tá legal? Outra coisa, ó, fazer uma relação dos itens apontados pela prova. Obrigatoriamente, na prova discursiva da PRF, deve aparecer todos os tópicos colocados na prova que a gente já vai ver aqui, vocês vão entender melhor, talvez, esse processo, tá? E, geralmente, vem um item de como será, ou seja, o impacto que a gente já conversou sobre isso, tá? Então, prestem atenção em algumas leis que já foram realizadas, já estão em vigor e outras leis também que podem melhorar, tá? Por exemplo, que elas podem ser reformuladas. Por exemplo, obviamente, já deve ter uma lei contra o tráfico ilegal de animais no Brasil, né? Ou contra o contrabando. Mas como elas podem ser melhoradas? Que ações a gente pode ter aí da Polícia Federal e também da própria sociedade ou do indivíduo, do cidadão, pra melhorar essa questão, tá legal? E logo no final, ali, eu coloquei, ó, de cinco a sete linhas um parágrafo. É o que eu aconselho vocês. Por exemplo, fazer uma introdução de cinco, seis linhas, fazer o primeiro parágrafo e o segundo de sete linhas, cada um, e o terceiro de seis. E aí vai sobrar em torno de quatro, cinco linhas pra ti concluir o teu texto, tá? Porque a conclusão é uma retomada dos argumentos e um fechamento da tua ideia. Tá legal, gente? Então, essas são algumas dicas iniciais, tá bom? Vou passar aqui pra vocês. Aqui do lado, o que vocês estão vendo, ó? A prova discursiva da Polícia Rodoviária Federal, aplicada pelo CESP-SEBRASP, em 2019, tá? Então, eu vou aumentar a tela pra vocês acompanhar a leitura. E nós vamos fazer a leitura rápida aí dos dois textos motivadores que estavam nessa prova, tá legal? Acompanhem comigo. A Lei nº 11.705, de 2008, conhecida como Lei Seca, por reduzir a tolerância com motoristas que dirigem embriagados, colocou o Brasil entre os países com legislação mais severa sobre o tema. No entanto, a atitude dos motoristas pouco mudou nesses dez anos. Um levantamento, por meio da Lei de Acesso à Informação, indicou mais de 1,7 milhão de autuações, com crescimento contínuo desde 2008. O avanço das infrações nos últimos cinco anos ficou acima do aumento da frota de veículos e de pessoas habilitadas. O número de motoristas flagrados bêbados continua crescendo, em vez de diminuir com o endurecimento das punições ao longo desses anos. Nas estradas federais, que cortam o estado de Pernambuco, durante o feriadão de Natal, a PRF registrou 103 acidentes de trânsito, com 52 feridos e sete mortos. Segundo a corporação, seis motoristas foram presos por dirigir bêbados e houve 87 autuações pela Lei Seca. Os números são parte da Operação Integrada Rodovia, deflagrada pela PRF. Em 2017, foram registrados 90 acidentes. No ano passado, a ação da polícia teve um dia a menos. E aí tem as fontes dos textos. Ambos os textos estão adaptados, ou seja, eles retiraram partes que eles consideram importantes, e os dois textos são retirados do g1.globo.com. Eles colocam com adaptações. Beleza, até aí tudo bem, então a gente faz a leitura. Está falando sobre a implementação e a aplicação da Lei Seca no Brasil. Que mesmo com a Lei Seca, houve um aumento de acidentes, e o Brasil mesmo sendo um dos países mais duros em relação a essa questão de beber e dirigir, ainda há muito motorista que infringe essa lei. Vou passar aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar aqui do lado, tá? Considerando os fragmentos de texto acima, que os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo argumentativo acerca do seguinte tema, o combate às infrações de trânsito nas rodovias federais brasileiras. Então vocês estão percebendo que eles colocam o combate. O eixo temático é o combate às infrações de trânsito. Tem uma palavra-chave? Tem, o combate. Tá beleza? Mas até aí tudo bem, tá? Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. 1. Medidas adotadas pela PRF no combate às infrações. Valor? 7 pontos. 2. Ações da sociedade que auxiliem no combate às infrações. Valor? 6 pontos. 3. Atitudes individuais para a diminuição das infrações. Valor? 6 pontos. Então vocês estão vendo que eles colocam 3 aspectos e todos eles estão no plural? Primeiro, medidas. Segundo, ações. Terceiro, atitudes. O que a SESP e a SEBRASP que é que vocês façam aqui? Que vocês relacionem esses 3 aspectos ao eixo temático do tema que é o combate às infrações de trânsito nas rodovias federais brasileiras. Então, gente, na introdução de vocês tem que ficar claro isso aqui. O tema deve aparecer e há de haver uma relação entre esses 3 aspectos que estão todos no plural. Então eu marquei algumas palavras em vermelho e algumas até a metade, só para chamar a atenção de vocês. Medidas, ações e atitudes. As 3 têm que aparecer. Tá legal? Então vamos para um possível texto que se eu fosse fazer a prova, eu tentaria montar. Vou montar para vocês um esquema, uma estrutura de texto para aplicar na PRF. Tá legal? Vou passar aqui para vocês. Estou acompanhando aqui do lado. Essa aqui é uma possível introdução baseado nesse tema de 2019. Vou ler para vocês, tá? A Polícia Rodoviária Federal é um órgão responsável por garantir a fiscalização e o policiamento ostensivo das rodovias federais e, além disso, por combater as infrações de trânsito nas, popularmente conhecidas, BRs. Nesse âmbito, torna-se importante elencar algumas medidas adotadas pela PRF no combate às infrações e ações sociais que auxiliem também essa questão. Não menos importante, haja vista que contribuem de forma similar para a diminuição das infrações, outro aspecto que merece relevância são as atitudes individuais como contribuintes para a diminuição das infrações de tráfego. Tá vendo, gente? O que vocês estão vendo aqui do lado? A primeira é esse lilás ali, ó. É um órgão responsável por garantir a fiscalização e o policiamento ostensivo das rodovias federais. De onde eu achei isso? Do site da Polícia Rodoviária Federal. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é ir no site da Polícia Federal quem vai fazer o concurso. A grande maioria que está se preparando, eu acredito que já foi. Quem não foi, vai lá e pega. Qual é a atribuição da Polícia Rodoviária Federal? Ou qual é a responsabilidade ou uma das responsabilidades? Lá no site oficial, tá tudo isso aqui. Então, em roxo, eu tirei uma espécie de um fragmento que a gente chama de uma frase de efeito coringa. Por quê? Porque ele vai caber em todos os temas relacionados à Polícia Rodoviária Federal. E aí, logo depois, além dessa responsabilidade, o que tem em verde ali, ó? Eu boto um conector, além disso, que é uma adição, e coloco. Por combater as infrações de trânsito. Quer o quê? O tema. O eixo temático da prova nas popularmente conhecidas BRs. Por quê? Porque eu já tinha colocado rodovias federais anteriormente. Não tem problema de repetir algumas vezes, porque faz parte do tema. Mas eu optei por achar um sinônimo, tá legal? Aí eu coloco outro operador, tá vendo? Nesse âmbito, torna-se importante elencar algumas medidas adotadas pela PRF no combate às infrações, que tá lá nos aspectos, e ações sociais que auxiliem também essa questão. Tá vendo, gente? Então eu já levantei aqui na minha introdução os outros aspectos que são cobrados na prova. E aí eu coloquei, não menos importante, que também é um operador argumentativo, eu coloquei aqui. Haja vista que contribuem de forma similar para a diminuição das infrações, ou seja, outro aspecto que merece relevância são as atitudes individuais, que é o terceiro aspecto. Então o que eu fiz aqui? Eu usei muito operador argumentativo e além disso, cara, eu levantei os três aspectos que a banca pede que eu levante lá, que eu tenho que colocar no meu texto relacionado ao meu tema. Tá legal? Então eu tô dizendo pra ela que primeiro eu vou falar sobre os combates e posso relacionar algum outro desses. Ou que eu vou dividi-los esses aspectos em cada parágrafo. Tá legal, gente? Então é uma possível introdução. Vou passar aqui. O que vocês estão vendo aqui? Olha só. Quando eu começar o meu primeiro parágrafo, é interessante que eu coloque um operador argumentativo. Aí eu coloquei opções pra vocês. Olha só. Em primeiro lugar, nesse contexto, é importante ressaltar as medidas adotadas pela PRF no combate às infrações de trânsito. Ponto. Ou seja, eu tô dizendo que eu vou ressaltar as medidas, que é o primeiro aspecto relacionado lá ao tema. O que eu faço depois? Eu trago alguma citação constitucional ou lá do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Vocês que estão estudando pra prova, com certeza sabem muito mais que eu essas questões. E aí, cara, quando tu vai lá nessa questão, tu ampara. Eu coloquei ali, ó. Amparado pelas atribuições constitucionais, aí o que eu vou botar? Esse ou tal órgão tem. E aí o que eu coloco ali, ó? Exemplo de como isso acontece. Onde isso acontece e como isso acontece. Ou seja, como essa medida, ela foi aplicada. Essa medida de combate. Exemplo. Um exemplo eu vou trazer. Ah, exemplo é a lei seca, que é, na verdade, aumentado o número de policiamento no carnaval brasileiro. Eu trouxe um exemplo de como isso acontece. Eu amparei a minha afirmação através de uma citação e trouxe um exemplo. Ponto. Aí eu vou colocar nesse sentido, com efeito, e aí argumenta, dizendo qual é o resultado disso. Ou seja, qual é a consequência disso, qual é o objetivo disso, qual é a conclusão disso. Ah, isso diminui os acidentes. Tá vendo? Então, olha só. Lá no segundo, vai ser a mesma coisa. Então, tenta aplicar essa estrutura aqui nas tuas possíveis relações da PRF. Ou seja, primeiro, um tópico frasal. O que é tópico? É a primeira frase do desenvolvimento em que tu vai trazer o aspecto que está na prova. Segundo, traz alguma citação. Segundo, consoante, conforme, uma citação rápida da Constituição, a questão administrativa da PRF, e logo depois coloca um exemplo de como isso acontece. Onde acontece? Um exemplo. E logo depois, qual é o resultado disso? Qual a consequência? Qual o objetivo disso? Qual a conclusão disso? Sempre trazendo um operador argumentativo que está aqui para vocês em vermelho. Lá no segundo parágrafo, o que eu vou fazer do desenvolvimento? A mesma coisa. Só que eu vou usar outro operador. Em segundo lugar, posteriormente, em virtude disso, por outro lado, torna-se imprescindível abordar ações da sociedade que auxiliem essa questão. Está vendo? Outro aspecto abordado na prova, que era qual? Ações da sociedade que auxiliem no combate às infrações. Olha como eu coloquei aqui, que vocês estão vendo aqui. Ações da sociedade que auxiliem essa questão. Está vendo essa questão? Porque já foi colocado qual é a questão, que é a das infrações. Ponto. De acordo com, segundo, conforme, consoante, cita uma lei que ampara o teu tópico. Qualquer lei, de forma rápida, não te estende muito. Citou essa lei, o que eu vou colocar? Nesse viés, nessa perspectiva, a esse respeito, eu vou, de novo, trazer outro exemplo de como isso acontece. Onde isso acontece? Por que isso acontece? Um exemplo de alguma lei ou de alguma, aqui no caso, ação da sociedade que auxiliou a questão do combate às infrações. Está vendo, gente? Ponto. Dessa forma, dessa maneira, desse modo, qual é o resultado disso? Ou seja, qual a consequência disso? Qual a conclusão disso? Está vendo? é a mesma estrutura para os dois primeiros parágrafos, porque eu estou abordando os dois primeiros aspectos, a mesma estrutura. Tentem aplicar essa estrutura. Aí, lá no meu terceiro parágrafo do desenvolvimento, o que eu poderia colocar? Ademais, ainda, ou outro de soma, porque eu vou trazer mais um aspecto que é o terceiro. Ó, outro aspecto importante são as ações individuais que contribuem de forma exponencial para a diminuição de infrações de tráfego. Ponto. Ou seja, o meu tópico, que é a minha primeira frase do desenvolvimento, ele tem que ser igual, igual ao aspecto que a banca traz para mim, que está lá na proposta de redação que a gente acabou de ver. Então, eu coloco igual. Aí, de novo, o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma citação de acordo com, segundo, conforme, consoante e trago uma lei que ampare essa ação que é as ações individuais. Ponto. De forma rápida. De novo, dou um exemplo de onde isso acontece, como isso acontece, tá? Qualquer ação individual que já aconteceu aí, que foi, na verdade, uma auxiliar para a diminuição das infrações de trânsito, tá legal? Então, dei o exemplo. De novo, o que eu faço? Dessa forma, dessa maneira, desse modo. Qual o resultado disso? Então, está vendo que a mesma estrutura, gente, é a mesma estrutura. Claro que ali eu coloquei dessa forma, desse modo, dessa maneira, mas vocês vão optar por um, não vão repetir lá no primeiro, no segundo e no terceiro o mesmo operador. Por isso que eu dei mais opções para vocês. E aqui, cara, vocês estão vendo no final que eu dei uma opção de terminar o parágrafo do desenvolvimento, que é uma frase coringa, que se encaixa na maioria dos temas da PRF, ó. essas ações conjuntas têm a capacidade de melhorar muito a movimentação das rodovias e de diminuir as infrações de trânsito, tá vendo? Essas ações conjuntas, todas elas que eu acabei de citar, que é as medidas, que são as ações sociais e que são as ações individuais, tá vendo? Todas essas ações, elas têm a capacidade de melhorar muito e aí tu pode adaptar o tema. As ações têm a capacidade, ponto. Aí vai sobrar umas quatro linhas, cinco linhas para a minha conclusão. O que eu vou fazer na minha conclusão? Eu vou começar com o operador. Aqui eu trouxe algum só para vocês. Portanto, por fim, logo, enfim, retomo o meu posicionamento, então eu vou colocar o tema e vou dizer que esses aspectos que a banca levantou são importantes, na verdade, para diminuir as infrações de trânsito, tá vendo? Eu repito tudo de novo na primeira frase. Se eu achar um sinônimo melhor e eu não preciso repetir de forma completa. Aí eu vou dizer que as ações individuais, as ações sociais e as medidas, elas com certeza diminuem as infrações de trânsito, ponto. Aí o que eu vou colocar? Depois desse ponto, dessa retomada, mais um operador e vou fechar a minha ideia, tá? A conclusão é isso, duas, no máximo, três frases ou três períodos, tanto faz como vocês quiserem, mas no mínimo duas e no máximo três períodos ou frases, tá? Dois pontinhos ou um ponto final só tá ótimo. Retoma o posicionamento e dá um fechamento para essa ideia. Tá legal, gente? Então, peguem essa estrutura que eu passei para vocês aqui, tanto no desenvolvimento quanto na conclusão e quanto na introdução e tentem aplicar em vários temas possíveis, tá? Possivelmente, agora, eu vou fazer mais alguns vídeos falando sobre alguns temas que provavelmente podem vir a cair na prova, tá legal? Certo, gente? E estudem muito a Constituição, o CTB e leis que caem na prova objetiva, que vocês já devem estar estudando e já devem saber. E peguem aquelas citações que são coringas, tá? Que são as citações que se encaixam em determinados temas ou que se encaixam na maioria dos temas. Tá legal, gente? Show de bola? Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados aí que eu vou dar mais algumas dicas sobre a prova discursiva da PRF. Show de bola. Só acompanhando aqui, ó. Considerando que os pragm... Puta, que pariu, cara.